Olá queridos ouvintes do blog saltoconsciencial.com.br Eu sou Rodrigo Barros O tema apresentado será do meu querido irmão Paulo Tavares Um grande mestre, um grande guru, aquele que espanta as sombras Qual é a diferença entre o homem mental e o homem consciencial? O homem mental vive em um sono profundo, hipnotizado Como um cachorro olhando a máquina de assar frangos Está completamente preso dentro da mente Entorpecido como os lotógrafos do poema de Homero E correndo atrás do próprio rabo Com a esperança de algum dia poder alcançá-lo É apenas um personagem Conduzido por dispositivos introduzidos Por inúmeras crenças O homem consciencial é livre Desperto Não olha mais para fora e já entende que o mundo Não deve ser levado a sério É preciso acordar Nada daquilo que prende a nossa atenção é real Acreditamos que os pensamentos que se alternam Em nossa tela mental definem quem somos Mas estamos errados Os pensamentos não são nada mais do que o enredo Desajustado das nossas emoções Penso? Logo existo? Será que Descartes Estava certa ao dizer que o pensar Prova o existir? Talvez Mas antes de pensar Existe o sentir Ninguém é capaz de produzir pensamentos Sem antes ter o sentimento O mais correto, portanto, seria Sinto Logo existo Os pensamentos são passivos Paisagens inúteis Que não deveriam prender nossa atenção Mas o grande problema é que não Nos colocamos Como deveríamos Na condição de espectadores Dessa paisagem teatral Pelo contrário Revestimos esse espetáculo Com mais e mais emoções E passamos a nos sentir dentro dele Como atores Perdendo completamente a noção da realidade Criamos E vivemos dentro de um drama sem fim Incorporando personagens Que se multiplicam dentro da gente E que continuarão existindo dentro de uma saga E constantes retornos nessa roda de samsara Existe uma força interior Dentro de cada ser Querendo mudar tudo isso Ela é responsável Pela força transformadora Que trabalha pelo nosso desenvolvimento Toda dor Todo sofrimento Todas as dificuldades e experiências Da saga evolutiva de cada pessoa Sofre com o determinismo Desta instância mais elevada da alma Jesus A chamava de pai Moisés De Jeová Malmé De Alá E muitas tradições religiosas Consideram essa força O próprio Deus Na verdade Essa divindade Somos nós mesmos Essa estrutura Da nossa psique Menos contaminada Pelas energias do acache O espírito Que busca meios De expandir a própria consciência Sem a inflação Das ilusões mundanas O sofrimento É um mal necessário É preciso considerá-lo Como um aliado Pois será o nosso guia Para a realidade As culturas milenares Do oriente Sabem disso Criaram inúmeras formas De buscarmos um controle Sobre a mente Especialmente através Da meditação Ramakrishna Tratou a mente Como um macaco bêbado Pegando fogo E picado por um escorpião Nos ensina Que é preciso apagar o fogo Retirar o álcool Extrair o veneno E quando só houver um macaco Destruí-lo O homem precisa entender O que ele não é Para conhecer aquilo que ele é Gratidão a todos Muita luz Muita paz Eu sou Rodrigo Barros E esse texto É do meu querido irmão Paulo Tavares Gratidão Inscreva-se no nosso canal E clique no sininho Para receber as notificações Tchau 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 Tchau